O que se recomenda hoje para cuidados antes da fertilização in vitro ou durante? Ou quando eu estou apenas tentando engravidar? A parte da informação nos diz de que os casais devem entender alguns pontos ao respeito do estilo de vida. 1. Álcool. É uma pergunta super frequente que me fazem. Doutor, mas o álcool prejudica? Uma cervejinha, meu marido toma, depois de jogar bola, ele toma umas cervejinhas. Bom, o homem não se prejudica tanto com a mulher. Sabemos que qualquer quantidade de álcool sempre prejudica a saúde, isso está claro. Mas a informação diz que o homem se recomenda tomar menos de 3 unidades, 3 a 4 unidades ao dia. Ou seja, mais de 4 unidades de álcool ao dia, eles teriam alterações no espermograma. Já a mulher que vai engravidar, ela não deveria consumir mais do que 2 unidades de álcool e evitar as intoxicações, ou seja, quando tem muito excesso, deveria ter menos de 2 unidades de álcool por semana. Ou seja, 1 a 2 vezes por semana, elas não poderiam ter mais do que isso. Se consomem mais do que 2 unidades de álcool no mesmo dia, mais do que 2 vezes por semana, já pode prejudicar sua gravidez. Então, ideal, diminuir o álcool ao máximo. Dessa maneira, temos maiores chances de gravidez, menores chances de prejudicar nosso bebê. Cigarro. O cigarro tem milhares de substâncias que vão produzir reações e sim diminui a qualidade tanto do espermatozoide como dos óvulos. Então, sabemos que por mais que a mulher não fume, mas se ela convive com o homem e ele fuma enquanto ela está, ela também vai ser prejudicada. Então, cuidado com isto, porque sabemos, já bem conhecido, que o cigarro também incomoda. E a cafeína? A cafeína, já falamos em várias oportunidades, ela também prejudica, mas temos que diminuir, principalmente na mulher, a menos de 1, 2 xícaras, ou seja, a menos de 3 xícaras ao dia, ideal ou mínimo possível. Então, estes pontos de estilo de vida são também recomendações da NICE para vocês terem uma maior chance de gravidez nos primeiros, segundos ou terceiro tratamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL